Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciência. Vamos lá dar continuidade nos nossos estudos e vamos para a aula de número 20 do 9º ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, sou a professora Taira Santos de Ciência e vamos lá para a nossa aula de número 20 do 9º ano. Vamos continuar vendo o mesmo assunto que a gente está vendo na aula anterior, suas propriedades da matéria, massa, volume e densidade. Então, antes vamos relembrar o que a gente viu na última aula. Então, a gente viu que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, que essa massa é a quantidade de matéria que o corpo possui e a gente quantifica essa massa como o peso, aquele número que aparece ali na balança. Só que lembrando que o peso, além de ser influenciado pela quantidade de massa, ele também é influenciado pela força da gravidade. Mas, a gente costuma utilizar aquele peso da balança para medir a quantidade de matéria de um corpo. A gente viu que tem uma propriedade que é chamada de impenetrabilidade, que ela diz que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E eu até mostrei aquele exemplo para vocês de um líquido que estava dentro de um recipiente, depois a gente botou uma bolinha ali e a gente viu que teve uma alteração no volume ali. Por que que houve essa alteração? Porque além do espaço que estava sendo ocupado pela água, agora a gente tinha um novo objeto ali dentro daquele líquido e aumentou o volume dele. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. E, a gente já viu que era massa, a gente já viu um pouquinho do que é impenetrabilidade, agora a gente vai ver o que é o volume. E o que é esse volume? Volume, como eu já até adiantei para vocês, é o espaço que aquele corpo está ocupando. A gente tem essa convenção aí de medir o volume em centímetros cúbicos, cúbicos, que é esse CM3 aqui. Esse CM3 tem centímetros cúbicos. E é muito importante que vocês saibam que um centímetro cúbico é igual a um ml. Geralmente, a gente vê as medidas das coisas em ml. Ah, uma garrafinha de água, 500 ml. Um copinho desse aqui tem 250 ml. Então, essa medida, esses ml, representam o volume daquele recipiente. Então, se isso aqui, por exemplo, cabe 250 ml, é a mesma coisa que dizer que ele cabe 250 cm cúbicos, tá? Só para vocês compreenderem. E como é que a gente mede o volume de alguma coisa? Depende da forma dessa coisa. Se eu estiver falando de medir o volume de uma coisa que tem a forma cilíndrica, eu vou usar essa formulazinha aqui. Vocês devem estar se perguntando, mas não é aula de ciências. Por que tem fórmula, número, cálculo? Porque em ciências, a gente estuda três coisas juntas, basicamente. A gente tem a física, a química e a biologia. Essas três disciplinas estão ali dentro de ciências no Ensino Fundamental 12. Quando vocês estiverem lá no Ensino Médio, que já está bem pertinho, né? Vocês vão ver essas disciplinas separadas. Então, ao invés de vocês terem ciências, vocês vão ver química, física e biologia separadas. E essa parte que a gente está estudando agora é a parte da física, e ela tem cálculo, tem muito a ver com matemática. E outra coisa, gente. Essas disciplinas a gente separa aqui na escola, a gente separa, organiza o currículo da escola em disciplinas para ficar mais fácil para a gente entender. Mas no mundo, na vida, está tudo relacionado. Então, a gente precisa da matemática com ciências, precisa da história, precisa da geografia, precisa de português para a gente conseguir interpretar as coisas. Então, a gente precisa de tudo para tudo, né? Então, vamos lá. Para calcular o volume de algum objeto que tem essa forma aqui de cilindro, como é o caso do Cope, como é que a gente faz? Então, a gente usa essa fórmula aqui que diz que volume é igual a pi, essa figurinha aí que vocês já devem ter visto muitas vezes, né? Que é o pi, vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, precisaria medir o raio desse objeto. E o que é o raio, Pró? O raio é uma medida que a gente faz do centro até a borda. Então, a gente calcula. Pega uma regra e calcula aqui, ó. Do centro até a borda, qual é a medida em centímetros? Ah, vamos dizer que é 2 centímetros, por exemplo. Então, o raio ao quadrado, por isso tem esse R2. E o pi, qual é o valor de pi? Eu acho que todo mundo aí deve saber, né? 3,14. Daí não pode esquecer de jeito nenhum. Então, a gente calcularia aqui. 3,14 vezes o 2, que eu inventei aqui agora, que é o meu raio ao quadrado, vezes a altura. A gente precisaria pegar a régua e medir a altura desse objeto aqui. Daqui de baixo até aqui em cima. Então, se eu conseguir todos esses valores, é só calcular. Pi, vezes esse raio ao quadrado, vezes a altura, e eu vou conseguir achar o volume. Esse volume vai estar em centímetros cúbicos. Agora, se eu estiver falando de um objeto, que ele tem essa outra forma aqui, ó. Forma de um quadrado, por exemplo, ou de um retângulo. É muito mais fácil medir. Por exemplo, se eu quiser medir o volume aqui do meu celular, como é que eu vou fazer? Muito mais simples a forma. É só a gente medir o comprimento, vezes a altura, vezes a largura. De forma prática, como é que isso funcionaria? Eu precisaria medir o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Então, eu mediria isso daqui, que seria a altura, versus o comprimento, que é essa medida daqui, vezes a largura, que é a lateralzinha aqui. Então, eu peguei essas três medidas, multiplico elas entre si, e vou achar o resultado em centímetros cúbicos. Beleza? É desse jeito que a gente faz para achar o volume de qualquer coisa. Então, eu trouxe um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tenho essa caixa aqui, que ela tem 10 centímetros de largura, por 3 centímetros de altura, por 7 centímetros de comprimento. Como é que eu iria fazer esse cálculo? Peguei o 10 da largura, peguei o 3 da altura e o 7 de comprimento e multipliquei entre si. Como é que eu fiz isso? 10 vezes 3 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. Então, nesse caso, o volume dessa minha caixinha é 210 centímetros cúbicos ou 210 ml. Certo? É bem simples isso. Então, se o objeto tem essa forma aí de quadrado, de retângulo, é muito simples de mexer. Se for um cilindro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível. Agora, vamos para a próxima propriedade da matéria. Agora, a gente tem uma propriedade que ela é específica, não é mais geral como as anteriores. Então, a massa, o volume e a penetrabilidade são propriedades geradas. Elas existem em todas as matérias e elas podem se repetir. Agora, a gente vai ver uma propriedade que é específica de cada matéria, que é a densidade. E o que é essa densidade? A densidade é uma propriedade específica de cada material, que serve para identificar essa substância. Essa grandeza pode ser enunciada da seguinte forma. A densidade, ou massa específica, é a relação entre a massa e o volume de determinado material. De forma mais simples, para vocês conseguirem entender isso, visualizar isso aí, para eu achar a densidade de qualquer coisa, eu preciso saber primeiro a massa e o volume desse objeto. Então, se eu sei a massa e o volume desse objeto, eu consigo achar a densidade. Como assim, Pronto? Por exemplo, se eu achei a massa do meu telefone aqui, do meu celular, vamos dizer que a massa do meu celular é 200 gramas. E o volume dele é 10 centímetros cúbicos. Qual vai ser a densidade? É só dividir os 200 gramas que eu achei pelos 10 centímetros cúbicos, 200 dividido por 10. Quanto é que dá, gente? Dá 20. Vamos lá? Então, 200 dividido por 10 dá 20. Então, 20 seria a densidade. E essa densidade, ela sempre vai ser medida em gramas por centímetro cúbico ou em quilogramas por metro cúbico. Então, a densidade sempre vai ser medida desse jeito, em gramas por centímetro cúbico. No exemplo que eu dei aqui do meu celular, a gente achou o resultado de 20, né? Porque foi 200 dividido por 10, deu 20. Então, seria 20 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui é um jeito mais simplificado de entender essa forma. Então, D de densidade é igual a massa dividido pelos a 1. Aí, o resultado que a gente achar vai ser ou em gramas por centímetro cúbico ou em quilogramas por metro cúbico. E a gente também pode entender que densidade, ela diz respeito ao quanto as moléculas estão próximas umas das outras numa substância. Por quê? Quanto mais próximas essas moléculas estiverem, maior vai ser a densidade daquele material. Quanto mais distantes essas moléculas estiverem, menor vai ser a densidade desse material. E vocês vão entender isso agora no videozinho que eu trouxe para explicar para vocês. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre duas propriedades da matéria, a massa e o volume. Hoje, vamos falar sobre uma outra propriedade chamada densidade, que quer dizer a quantidade de matéria que cabe em um determinado volume. Parece um pouco estranho, mas vou te explicar como funciona. A densidade quer dizer o quanto as moléculas estão próximas em um espaço. Então, quanto mais juntinhas, mais denso é o material. E quanto mais distantes, menor a densidade. Vamos ver um exemplo. Se pegarmos um quilo de algodão e um quilo de chumbo, você vai perceber que precisamos de muito mais algodão para conseguirmos um quilo do que de chumbo. Isso ocorre porque as moléculas de chumbo estão muito mais próximas umas das outras. Para medirmos a densidade de uma substância, usamos uma medida de massa, normalmente o grama, e uma medida de volume, centímetros cúbicos. Um centímetro cúbico é como se tivéssemos uma pequena caixinha, com um centímetro de largura, um centímetro de altura e um centímetro de profundidade. Por exemplo, a água tem um grama por centímetro cúbico. O que quer dizer que um grama de água ocupa um centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Já a densidade do chumbo é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. E então, dentro de um centímetro cúbico, cabe mais de 11 gramas de chumbo. Uau! O chumbo é bem mais denso do que a água. É por isso que se eu colocar esse tubo de chumbo neste copo com água, ele afunda, devido à sua densidade. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, pessoal, o que foi que eu quis trazer para vocês aí? Vocês viram aquele exemplo do algodão e do chumbo? Então, a gente tinha ali na balança, algodão de um lado, um quilo de algodão, um quilo de chumbo. Os dois têm o mesmo peso. Porém, o volume que era ocupado pelo algodão era muito maior do que o chumbo. Por que isso aconteceu? Porque as moléculas que formam o algodão, elas estão muito separadas. Então, se elas estão separadas, elas vão precisar de mais espaço. Já as que formam o chumbo, já as que formam o chumbo, elas estão bem juntinhas. E nesse caso, como elas estão juntinhas, ali grudadinhas, elas não precisam de tanto espaço assim. Vão ter o mesmo peso, porém, a quantidade de espaço que elas ocupam é diferente. Certo? E eu trouxe para vocês experiências bem legais que a gente pode fazer para verificar essa densidade. Primeiro, aquelas brincadeirinhas que fazem, ah, afunda ou não afunda, para saber se a coisa afunda ou não afunda. Por exemplo, se eu pegar esse copo aqui, cheio de água, e colocar um bloquinho de isopor, a gente sabe que ele não vai afundar. O isopor não vai afundar. Por quê? Porque o isopor, ele é menos denso que a água. Se ele é menos denso que a água, ele não afunda, ele vai ficar ali em cima dela. Porém, se eu pegar uma bolinha de gude e colocar dentro desse copo cheio de água, a bolinha de gude vai afundar. Por quê? Porque a bolinha de gude, ela é mais densa do que a água. Então, já que ela é mais densa, ela vai afundar, vai ficar aqui no fundo e a água vai ficar em cima dela. Mas eu trouxe para vocês duas experiências bem legais que eu quero mostrar. Vamos lá. Primeiro, um arco-íris de açúcar e gelatina. Eu vou botar esse vídeo aqui que eu consegui na internet e explicar para vocês e depois eu vou mostrar a experiência que eu já fiz com os meus alunos em uma turma de dois anos atrás. Então, prestem atenção do outro lado para vocês verem como é muito simples de fazer esse experimento do arco-íris de gelatina e açúcar. e ele é um exemplo que dá para a gente ver como é que a densidade ela atua nesse processo. Depois eu vou explicar direito para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um copo de arco-íris com gelatina. Para fazer o nosso arco-íris, eu vou precisar de água, de açúcar, de gelatina, copos transparentes e uma colher. A gente vai precisar por mais ou menos dois dentes de água de cada copo. A gente vai dar cor para o nosso arco-íris colocando uma colher de gelatina de frambueta ou uma de maracujá uma de abacaxi uma de frambueta e uma de tuchifruti e uma de cereja. E está concluída a nossa segunda etapa. A terceira etapa do nosso experimento é pôr açúcar nos copos. É nessa etapa que você tem que tomar muito cuidado, pois vai depender da quantidade de açúcar que você pôr em cada copo para a gente formar o nosso arco-íris depois. No primeiro copo a gente não vai pôr nada. No segundo a gente vai pôr uma colher. No terceiro a gente vai pôr duas e assim sucessivamente. Agora a gente mexe para misturar o açúcar. O próximo passo é pôr o líquido dentro do copo, começando pelo que tem mais açúcar até o que não tem nem um pouco de açúcar. O ideal a se fazer é ir colocando aos poucos pelas bordas do copo. A gente vai pôr Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto